Enquanto isso, lá em Davos, Zelensky continua ativo e publica em sua conta do antigo Twitter sobre seu encontro com o secretário da OTAN. Veja o que ele escreveu. Eu me encontrei com o secretário-geral da OTAN, Jens Stolteberg, em Davos, para agradecer à Aliança pelo seu firme apoio. Discutimos a situação nas linhas de frente, informei o secretário-geral sobre os recentes ataques aéreos em massa da Rússia e enfatizei a necessidade de fortalecer ainda mais a defesa aérea da Ucrânia. Também conversamos sobre outras necessidades de defesa. Nós dois observamos a importância do acordo de segurança Reino Unido-Ucrânia e se baseia na declaração do G7 de Vilnius. Informei sobre o trabalho e andamento da Ucrânia com parceiros em acordos semelhantes e enfatizei a importância da assinatura de tais documentos que estarão em vigor até a adesão da Ucrânia à OTAN. Discutimos os preparativos para a cúpula da OTAN em Washington. Enfatizei que a Ucrânia antecipa decisões que trarão sua adesão à Aliança mais perto. Bem, gente, mas se há regiões na Ucrânia que estão forçando um deslocamento populacional, há regiões na Rússia que também estão em situação tanto quanto crítica. Digo isso pelo fato de que foi declarado estado de emergência na cidade russa de Veronese, no sul. Isso hoje, na terça-feira, após um ataque de drone ucraniano ferir um menino de seis anos e uma menina. O Ministério da Defesa da Rússia disse que cinco drones ucranianos foram destruídos pela defesa aérea sobre a região de Veronese e mais três foram interceptados. Disse que mais quatro drones foram interceptados sobre a região de Belgorod. Helena Fedyainova, cujo filho de seis anos foi ferido em um dos ataques, disse que os drones atingiram primeiro por volta das 2 horas e 30 minutos e estouraram a janela de seu apartamento. Foi um golpe e um clarão. Agarrei a criança. Havia estilhaços por todos os lados e fumaça. Uma menina de cerca de 10 anos também ficou ferida no mesmo ataque, disseram as autoridades. Veronese é uma cidade com mais de um milhão de habitantes e fica a cerca de 250 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. O prefeito da cidade, Vadim Kistenin, disse que foi declarado estado de emergência na área para lidar com o impacto do ataque. Até a hora em que gravei esse vídeo, a Ucrânia não havia feito comentário sobre o ataque. A Rússia tem uma base aérea perto da cidade, onde alguns bombardeiros Sukhoi e a Siu-34 estão baseados. A mídia russa, Shot, informou no Telegram que pelo menos 15 explosões foram ouvidas perto da base aérea e alguns destroços de drones caíram nas proximidades em um prédio de apartamentos. Mas, como é sempre bom comentar, essas informações ainda não foram verificadas de forma independente. É, gente, parece que a Coreia do Norte não está fazendo questão de sair dos noticiários. O líder norte-coreano, Kim Jong-un, pediu ontem, segunda-feira, que a Constituição seja alterada para garantir que a Coreia do Sul seja vista como o inimigo principal e alertou que seu país não pretendia evitar a guerra caso ela acontecesse. Essas informações foram dadas hoje pela mídia estatal KCNA. Em um discurso à Assembleia Suprema do Povo, o Parlamento da Coreia do Norte, Kim disse que concluiu que a reunificação com o Sul não era mais possível e acusou Seul de buscar o colapso do regime e a reunificação pela absorção. Kim disse que a Constituição deveria ser emendada para educar os norte-coreanos de que a Coreia do Sul é um inimigo principal e inimigo principal e invariável e definir o território do Norte como separado do Sul. Não queremos a guerra, mas não temos intenção de evitá-la. Isso foi o que disse Kim, citado pela KCNA. A Coreia do Norte também deveria planejar, ocupar, subjulgar e reivindicar completamente a Coreia do Sul em caso de guerra. E os sul-coreanos também não deveriam mais ser referidos como compatriotas, acrescentou Kim, pedindo o rompimento de toda a comunicação intercoreana e a destruição de um monumento à reunificação em Pyongyang. Segundo a mídia estatal, três organizações que lidam com a reunificação e o turismo intercoreano também serão fechados. Em resposta, o presidente sul-coreano, Yong Su-kyo, em reunião ministerial, disse que Pyongyang estava sendo antinacional ao chamar o Sul de país hostil. O pedido de Kim para mudanças constitucionais ocorre em um momento em que as tensões pioram na Península Coreana. Isso em meio a uma série de testes de mísseis e uma pressão de Pyongyang para romper com décadas de política e mudar a forma como se relaciona com o Sul. Para o Hong Kong Park, da Universidade Feminina Ewa de Seul, Kim parecia se sentir ameaçado pela dissuasão nuclear estendida, fortalecida pela Coreia do Sul e pelos Estados Unidos, que tem contado com a implantação de ativos estratégicos dos Estados Unidos na Península Coreana, além dos esforços militares trilaterais com o Japão. Veja o que Hong Kong Park disse. A linguagem cada vez mais agressiva de Kim Jong-un parece mostrar que ele sente que perdeu a mão na relação intercoreana.